Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu e o Kai. O vídeo de agora de hoje é uma filosofia viva, filosofia marginal. É um tema entre os quais eu refleti acabando, assim, na espontaneidade, dando aula, né? Ou dando no sentido de interagindo, conversando com os alunos, talvez, porque as aulas são mais auto-reflexão em voz alta. E o tema da aula era um tema meio assim, o que existe para além da vida, né? Ou vida além da morte, vida para além da morte, algo do gênero, vida após a morte, isso é mesmo. E o tema que eu quero debater não é bem esse, na verdade, porque... Nada contra o tema vida após a morte, até dá pra debater um pouco de junto aqui. Mas eu quero falar desse tema aqui, uma reflexão interessante, que meio que eu pensei depois. A vida e a razão pela qual vírus são seres vivos. Vírus, no caso, vírus mesmo, né? Você entende? Patógenos. Seres sem metabolismo próprio. Limitados. Que precisam parasitar outras células ou outros seres vivos. Entendidos como outros, né? Sem que os vírus necessariamente possam ser definidos em absoluto como seres vivos. Parasitando um outro ser que nesse seria, de fato, o vivo. O qual ele usaria o corpo e a estrutura para sobreviver. Que é a definição clássica de vírus, acho que... Pelo menos no ensino médio, talvez. Tem outras definições mais profundas ou detalhadas ou aprimoradas do ensino superior. Mas eu não sou da área de medicina, nem de biológica, nem de bioquímica, nem nada. E não sou pesquisador. Então, eu sou filósofo, entre aspas. O que me dá a vantagem de poder falar besteira. Mas vamos lá. Então, é extremamente interessante porque ele está lidando com uma coisa chamada vida. E vida é uma coisa que não tem nada a ver com concretude. Vida é uma das coisas mais abstratas que existem no mundo. Ou que é conhecido como conceito abstrato que tenta definir alguma coisa que não é definível. Vida não é definível. Primeiramente, para entender vida, você tem que entender do que ela é formada. E como ela surge, pode ser assim. Como ela se mantém como diferente do não vivo. E aí está o X da questão. Se você vai decompor a vida, vai ver o que compõe a vida. E o que compõe a vida é energia. Em última instância, energia. E aí você dá nome para essa energia. Energias com uma certa frequência, com uma certa organização, são chamadas de moléculas. Energias com outro tipo de frequência, outro tipo de organização, são chamadas de átomos. Energias que funcionam de um certo modo são chamadas de elétrons. Energias que funcionam de um outro modo, interagindo com outras energias, prótons, nêutrons. Energias que compõem o átomo como um todo, como uma estrutura energética, são chamadas de partículas. Partículas têm infinitos tipos delas, infinitos não, alguns tipos delas conhecidos, que são frequências específicas de energia, que variam entre fótons, outras coisas, gravidade, entre outros tipos de frequência. Então, essa grande ondulação, que se torna uma ondulação espiralada, e nessa espiral ganha uma densidade, uma espécie de massa, talvez, também, uma espécie de estrutura de complexidade, de soma de características vibracionais, é entendido por existência. E existência é entendido por tudo aquilo que a gente tem na física. Antimatéria, matéria, colapsos de gravidade, singularidade, anomalia, forças dos mais diversos com vários nomes. Energia e matéria escura, a gente está na dúvida que tipo de frequência é. No caso, matéria escura é uma frequência imperceptível, parecida com uma espécie de neutrino. Só que pior. E energia escura é uma espécie de energia indetectável que não faz correspondência com o que a gente entende por frequência atômica, ou frequência, digamos, vibracional. Vibra de um modo que a gente não compreende, a gente não consegue captar. Se a gente não consegue captar, a gente se sente apartado do efeito. Do efeito no sentido de efeito imediato, de não ter sensibilidade intelectual ou sensibilidade física mesmo para conseguir interagir com esse tipo de estrutura. E é entendido como estruturas ainda do desconhecido. Uma estrutura ainda em investigação. Possivelmente teorizável, mas ainda não definida. A palavra mais certa é incognoscível ou indefinível. Não é uma coisa que a gente consegue conhecer. Não é conhecível. É diferente do campo da apreensão mundana, que é feito pelos elementos que a gente conhece e interage. Então, o que forma a vida são os elementos que a gente conhece e interage. E os elementos que a gente conhece e interage, o molécula, o átomo menor, o mais fraco, não, com menos potencial energético, ou acho, não sei se estou falando besteira, mas... Pelo menos o mais simples é o hidrogênio. E isso quer dizer o quê? Vida é um composto de vibração. Um hidrogênio você não vai considerar um ser vivo. Uma molécula você não vai considerar um ser vivo. Uma glicose não vai ser um ser vivo. Uma pedra não é um ser vivo. Uma pedra de ferro não é um ser vivo. Ou minério, no caso, de ferro. Uma... Carbono não é um ser vivo. Cálcio não é um ser vivo. E infinitas coisas isoladas não são um ser vivo. Mas, quando elas se juntam em uma determinada sincronia, uma determinada dança, elas ganham uma coisa chamada metabolismo. Elas ganham uma coisa chamada replicação. Elas ganham uma reprodução, uma variação e uma propagação que funciona assim. Elas parasitam as moléculas e os átomos ao redor para estruturar a sua arquitetura corpórea, estruturar o que a gente entende por sistema de vida. Esse sistema de vida é replicativo. Ele é conhecido por um sistema CHOMPS, que é um sistema de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, que são os elementos que compõem o DNA. O DNA é feito por CHOMPS, que é o que eu aprendi no colegial e no cursinho. Pode ter mais complexidade do que isso, mas para onde eu lembrei isso. E daí tem todos aqueles esquemas de eles serem moléculas estáveis que tendem a se tornar... Elas tendem a fazer clones delas mesmas. Elas usam energia captada e clonam-se, replicam-se. Tudo aquilo que se replica é entendido como vivo. Tudo aquilo que tem metabolismo, absorve energia do meio, consegue criar tecido, porque é um código, um código que consegue utilizar a energia alheia para pegar as moléculas alheias e fazer um sistema de hardware junto ao seu software, que é um software de CHOMPS, pode ser assim, aglutinando o que a gente entende por tecido, aglutinando o que a gente entende por organismo, ou a gente entende por ser vivo. A gente entende isso no sentido de bactéria, em diante também alguma protobactéria ou algo do gênero, não sei o que é uma protobactéria, mas talvez algumas organelas da bactéria, talvez possam ser entendidas também como pseudo-seres-vivos, estruturadas no DNA, com base de DNA, tem que ser base de DNA. A diferença do vírus é que ele é um RNA. Um RNA é algo que não tem metabolismo, que não consegue usar moléculas do ambiente para replicar o seu código de software, para fazer esse software criar um hardware. O vírus é simplesmente um pedaço, um segmento, uma estrutura passiva, que depende dos recursos do meio ambiente, que são recursos, no caso, orgânicos, que já tem o seu DNA pronto, feito, de fábrica, para que os vírus entrem nos organismos, utilizem esse corpo já construído como uma casa. Eles são parasitas. Eles não têm estruturas orgânicas particulares e isoladas. Então, eles não são considerados, nesse ângulo, seres vivos. Eles são considerados uma zona de transição. Entretanto, eles têm a potência do software. O software dele é o software do parasitismo. Por isso que eles são vírus. Eles infectam, eles replicam, e eles usam as moléculas já prontas, ou as moléculas do organismo alheio, como se fosse o próprio organismo. Aí que está a questão. E a vida? A questão da vida. A vida usa o quê para se manter viva? Ela usa outros seres vivos. A vida se alimenta de outros seres vivos. Ela se alimenta também, no caso de alguns seres unicelulares, de moléculas. De sais minerais, de oxigênio, de moléculas que decompõem a energia da molécula. É tipo uma fábrica, eles decompõem a energia da molécula, e na decomposição da glicose ou algo do gênero, tem moléculas de energia, né? Eles decompõem, liberam energia, liberam produto nessa energia, por exemplo. Quando uma bactéria, dos primórdios da existência, dos primórdios do planeta Terra, decompõe uma certa molécula para sobreviver, ela gerava como consequência efeito colateral, e como uma espécie de... pode-se dizer... excremento. Essa é a verdade? Excremento? Não o que a gente entende por cocô, mas oxigênio. Ela liberava oxigênio. Ela consumia alguma coisa e liberava oxigênio. Consumia alguma coisa e liberava oxigênio. No decorrer de milhares e milhares de anos, até bilhões, talvez, se eu certo, não lembro das contas, ou dos números, a atmosfera ganhou uma massa de oxigênio tão grande, de efeito colateral das bactérias, que ela ganhou uma atmosfera respirável. E aí, outras bactérias mutaram o seu código DNA, a sua fonte de vida, o seu CHOMPS, e utilizaram outro tipo de combustível para se alimentar, usando o oxigênio como combustível. Então, uma bactéria criou oxigênio, ou ajudou a criar oxigênio, a deixar ele em grande quantidade na atmosfera, outra usou esse recurso para se alimentar, usou ele como combustível. Todo ser vivo usa o meio ambiente não vivo, o inorgânico, como parte de si mesmo. Um ser vivo, sem o ambiente inorgânico, não vive. Você colocar um ser humano, qualquer ser vivo, que precise de elementos químicos, ou moléculas complexas, para conseguir fazer o seu metabolismo, no lugar onde ele não tem a disponibilidade dessas moléculas, ele entra em morte. Ele morre. Um ser humano no espaço, é um ser humano morto. Sem oxigênio, e sem outras coisas para manter o metabolismo. exposto a uma circunstância, um cenário, digamos, um ambiente inóspito, para com que o seu metabolismo de DNA, de chomps, se mantenha funcionando. O software só se mantém funcionando sobre cenários e locais estáveis. que a gente chama de zona habitável, a zona da vida, que por acaso é o planeta Terra, e com elementos adequados, que vão ser consumidos, e com os quais você vai interagir, para que você consiga ser um ser vivo. Entendeu? O ponto é, isso é abstrato? Extremamente abstrato. Por quê? Porque moléculas não são seres vivos, energia não é um ser vivo, átomos não são seres vivos, partículas não são seres vivos, mas a organização específica delas, em um determinado formato, uma sincronia, uma melodia, pode dizer assim, é entendido como uma vibração viva, uma vibração que ecoa, se propaga. E essa propagação é a vida em si. E disso, depois que ela explode, se torna complexa, e vai se desenvolvendo, e adaptando, e evoluindo, e os códigos genéticos vão se tornando cada vez mais densos, cada vez mais ampliados, e muito diversificados, criando tecidos específicos, especializados, como tecido de gestão, tecido de respiração, sistema nervoso central, tecidos dos mais diversos, é criado a partir do primórdio do metabolismo. E o primórdio do metabolismo é um instinto de reprodução, um instinto de propagação, e esse instinto pode ser entendido como, e eu vou forçar a barra, consciência. Pode ser entendido como vontade, como volição e consciência. Consciência é o ato de autorreplicação e sustentação. Todo ser que tem metabolismo e tende a se replicar, tem consciência. Isso pode gradar a consciência, se você quiser. Ah, digamos, uma bactéria tem um de consciência, um ser humano tem cem de consciência. Existem seres vivos que têm mais consciência do ser humano? Com certeza absoluta. Assim, o ser humano é apenas uma escala intermediária, ou até menos pífia, do que a gente entende por consciência. A consciência da gente é limitadíssima. A gente tem sentidos limitados, intelecto limitado, raciocínio limitado também, apreensão limitada, emotividade limitada, compreensão limitada. A gente não consegue, com os equipamentos até sim, fazer uma espécie de rastreio da realidade, de peneira da realidade, para entender a complexidade das formas e as causalidades. Individualmente falando como corpo orgânico. Como expansão de... Aí sim, expansão, maleabilidade, de consciência, usando essa consciência com volição e vontade, e criando e moldando o meio ambiente como ferramenta, aí sim existe a possibilidade do ser humano ter uma expansão consciente, uma supraconsciência, até um sobrenatural, ou algum tipo até de... pode dizer... A gente pode dizer qual? Uma evolução, pode ser dito, mas a palavra não era que eu queria usar. Eu queria usar transcendência. Transcender. Pode até transcender um estado de relação complexa para um estado de relação mais complexa mais potente, pode dizer assim. Isso no campo de consciências mais aprimoradas, no sentido de moléculas mais estabilizadas e que geram órgãos específicos para conseguir efetivar essas tarefas. O órgão específico que efetiva essa tarefa no ser humano é o cérebro sistema nervoso central. Os outros órgãos, eles são órgãos de outras funcionalidades que são indispensáveis para manter a estrutura coesa e a estrutura, a arquitetura do corpo individual funcionando. Entretanto, esse corpo individual ele precisa do meio ambiente, do cenário ideal, que é a zona habitável, que é a zona de equilíbrio, que é nada mais, nada menos que o planeta como um todo. O planeta como um todo é entendido como propício à vida. E a vida só acontece porque ela está numa zona de equilíbrio, uma zona de sincronia e vibração de equilíbrio. Então, esse é o conceito entendido de maneira filosófica, pensando sobre as várias facetas e ângulos que eu consigo aqui elaborar lembrando dos meus estudos de colegial e das minhas pesquisas e da minha convivência com o conhecimento do senso comum da cultura humana. Então, é isso que eu consigo delimitar como entendimento do que se manifesta como ser vivo. E esse entendimento do que se manifesta como ser vivo não é um ser vivo no indivíduo, é um ser vivo na transição da vida. A transição da vida é o planeta é vivo, a vida nasceu e ela se mantém viva junto ao que a gente entende por organismo com metabolismo, organismo de software e programação de replicação. Então, a vida nunca morreu depois que ela nasceu, como ela surgiu em metabolismo, ela nunca morreu, ela simplesmente mudou de forma. Toda vez que um ser humano morre, no sentido metafórico, ele não morre de verdade, ele apenas muda de estado de consciência, estado de potência, ele é decomposto por outros seres vivos, ou seja, a vida se dissolve ou se dissemina, não se dissolve, se dissemina em outras micropartes, ela se espraia, ela se alonga, pode ser assim. Então, toda vez que você está se alimentando como um ser humano, comendo partes menores, você está ingerindo coisas pequenas, metabolizando elas, elas estão vivendo dentro de você, toda vez que você respira ou se alimenta, você está adquirindo vida, adquirindo uma espécie de aura vital ou de energia vital. Essa energia vital é aquilo que faz o seu metabolismo se manter em uma espécie de ciclo espiralado. Esse ciclo espiralado ele decompõe aquilo que não é utilizado pelo corpo, que é o excremento, que é suor, urina, excremento em geral, o gás carbônico também. Essa decomposição ela volta para o ciclo do inorgânico, esse ciclo do inorgânico é reutilizado pelo ciclo orgânico porque a gente tem aqui uma cadeia não perfeitamente fechada, não hermética, eu diria, talvez não hermética, mas extremamente estável, extremamente estável, onde tudo que é mecanismo energético inorgânico é utilizado por mecanismos metabólicos orgânicos como cenário de propagação da sua vida, em vida e como vida. E o ser humano só sobrevive porque está nesse cenário. O ser humano só sobrevive porque ele está em conexão com todo o tipo de vidas diversas, que é como se fosse assim, você tem a vida que é o planeta como um todo e tem as células do corpo da vida. As células do corpo da vida são todos os pequenos seres vivos individuais, sejam eles de qual espécie for. Então, seja ele da bactéria, seja do fungo, seja do vegetal, seja do mamífero, do anfíbio, do réptil ou qualquer outro tipo de categoria que você definir como ser vivo, como código de replicação e código orgânico, esse código orgânico ele é uma célula diferenciada, adversa, que é uma vibração específica com uma programação específica do que a gente entende por planeta Gaia, que a gente entende por planeta vivo. E o ser humano é apenas uma das células dentro dessa corrente, dentro desses elos de vida. E a gente precisa de todo o contexto para estar vivo. Todo o contexto. O contexto histórico no sentido de transformação do mundo, transformação do ambiente e do cenário onde a gente está habitando, e o contexto primordialmente, pode-se dizer, também galáxico, cosmológico. Não é só o contexto isolado do planeta, mas o próprio contexto cosmológico é o equilíbrio das energias, da quantidade de exposição energética que faz com que as moléculas e os átomos consigam funcionar dentro desse sistema não hermético, mas o mais próximo disso, de maneira adequada, com uma sincronia adequada para formar mecanismos orgânicos e propagar esses mecanismos orgânicos no que a gente entende por vida. E aí, voltando, finalmente, a questão do vírus. Vírus é parasita, não é? Vírus, ele usa corpos alheios para se manter vivo. Ele se adentra num corpo alheio, ele é como se fosse um... Ele entra no corpo para manter junto a esse habitat a vida dele. E o ser humano? O ser humano vive no planeta Terra, não vive? Ele vive no espaço? Não. Para ele viver, ele não precisa estar num planeta adequado? Ele não precisa estar dentro de um corpo adequado? Dentro de uma... Digamos que... Entendendo o ser humano como célula, entendendo o ser humano como, digamos, ser que precisa de um ambiente, necessariamente precisa de um ambiente adequado, com equilíbrio adequado, para conseguir se alimentar e sobreviver. Esse ambiente adequado é entendido como o ecossistema, como o planeta. E o ser humano, ele está inserido dentro desse planeta, parasitando outras células, outras vibrações, outras coisas inorgânicas ou mesmo orgânicas, na verdade, as duas coisas, o oxigênio é entendido como inorgânico e comida e glicose e alimento é entendido como orgânico ou em transição de ser vivo para ser energético. Ser vivo para ser energético no sentido que você vai comer ele, ele vai deixar de ser um ser vivo estruturado, individual e vai se tornar a sua energia da sua própria vida, como eu disse, energia vital. Então, tem esse ponto aí. então o ser humano ele também se comporta como um vírus porque ele está inserido dentro de um corpo, esse corpo é o corpo da vida, é o corpo Gaia, pode ser assim, eu uso esse termo Gaia porque é bonito e não é, enfim, estou usando por usar também, mas enfim. E ele inserido ali dentro, ele faz o que? Ele consegue se replicar como um vírus, reproduzir como um vírus usando a energia que está disponível e sobrevendo e lutando para sobreviver contra os mecanismos de defesa dessa energia disponível, por exemplo, os anticorpos. quem são os anticorpos contra os vírus humanos ou como os parasitas como entendidos como seres humanos? Os anticorpos podem ser, por exemplo, a força da natureza. Os anticorpos podem ser outros animais competindo pelo mesmo recurso. Quem está competindo pelo mesmo recurso quando um vírus, entendido como vírus mesmo, não como ser humano? Um vírus está dentro do seu corpo. As células, outras estruturas, organelas do seu corpo entendido como conjunto de segmentos e tecidos, esses tecidos estão competindo com o território. É um território em atrito. O vírus está tentando sobreviver e as células que são parasitadas estão tentando sobreviver. Dentro dessas células tem as células que tentam matar os vírus para controlar a situação. Então, não é uma espécie de... O RNA, ele não está usando outro corpo para ele estar vivo? E o ser humano não está usando o corpo alheio, que é o corpo como um todo, que é o ecossistema para estar vivo? Então, o ser humano é um parasita. O ser humano ou outros seres vivos também funciona do mesmo modo. Então, todos os seres vivos são vírus. E se todos os seres vivos são vírus, os vírus também são seres vivos. Entenderam? Por isso que você pode entender os vírus como seres vivos. Porque eles agem igualzinho os outros seres vivos, só que em uma escala diferente. A escala é outra. Você entende o corpo como se fosse um planeta. E eles entram no planeta para parasitar e para sobreviver, reproduzir. Se você entendeu o ser humano indo para um outro planeta que não seja a Terra, para lá, adquirir os recursos para parasitar esse planeta e sobreviver e reproduzir, é a mesma coisa. Então, você está a uma base DNA, mas é uma base com o metabolismo que só funciona junto a um ecossistema. O metabolismo não funciona junto a um equilíbrio. O vírus é a mesma coisa. O metabolismo dele só funciona junto a um ecossistema, junto ao equilíbrio. O equilíbrio dele é dentro do corpo. E quando o vírus está fora do corpo, ele está em coma, em êxtase, em dormência. A diferença de um vírus para um ser humano entendido como um ser vivo complexo e complexo é que o ser vivo não consegue sair do coma sozinho. Sair da dormência sozinho, sair da estagnação. Um vírus pode morrer no percurso. Ele pode degradar o DNA, o RNA dele e morrer. E não conseguir mais infectar. Perder a sua capacidade de reprodução ou a sua capacidade de parasitismo. E um ser humano perde a sua capacidade de parasitismo? Perde. Quando é que ele perde a capacidade de parasitismo dele? Quando ele morre. quando ele decompõe. Quando os elementos químicos organizados dele entram em degradação. Quando o metabolismo dele, que é um metabolismo que exige do meio ambiente o equilíbrio adequado, o ecossistema adequado para a sobrevivência, não supri mais a necessidade dele. Quando ele não tem as ferramentas individuais para se autossustentar como um ser vivo. Então ele precisa, ou seja, se o corpo entrar em uma, levar um dano, sofrer dano, ele morre. Se o RNA do vírus sofrer dano, ele morre. É igual. Não muda. Entendeu? É o mesmo mecanismo de propagação. É o mesmo mecanismo. A diferença é que a gente não entende os vírus como parasitando um planeta. Na verdade, a gente entende eles parasitando um corpo, né? A gente não entende o corpo como um planeta. Mas a gente não entende também o ser humano como parasitando um planeta. A gente não entende o ser humano como vírus. Mas se você entender ele como vírus, você entende que é a mesma coisa. Então tem tudo isso. Você tem todo o panorama de matéria inorgânica, de vibrações, de frequências, de harmonia, de, pode-se dizer, melodia da vida ou melodia inorgânica que gera um equilíbrio que é o que a gente entende por vida, que gera vírus e seres de DNA, que são seres que têm uma espécie de capacidade de parasitar o inorgânico para usar o inorgânico como o seu corpo. E os vírus, eles parasitam não o inorgânico, mas eles parasitam o orgânico para usar como o seu corpo. É a mesma coisa que você dizer que eles estão parasitando o inorgânico. Porque para os vírus o inorgânico é o orgânico é como se fosse o inorgânico para as bactérias. Não tem a diferenciação. Então, eles estão sobrevivendo como eles podem. Então, se para uma bactéria o elemento químico é aquilo que garante energia para ela, para o vírus, a estrutura organizada de elementos químicos que a gente entende por bactéria ou por ser vivo é aquilo que garante para ele o ambiente para ele sobreviver. É a mesma coisa. Então, eles são seres vivos. Conto final. De acordo com essa teoria que eu estou elaborando. É uma teoria, é uma elaboração e tal. Também tem o paradigma do homem em coma. Um ser humano em coma. Assim como um vírus em coma. Se você deixar ele em coma sem nenhum tipo de parato médio, sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de circunstância que mantém a vida dele, ele vai morrer. Ele vai definhar? Vai, né? Ele não vai acordar de novo se ele não for ter a manutenção da sua vida. No caso dos vírus, ele quando ele está em coma ou está em dormência, eles podem reacordar sem depender da medicina, mas apenas dependendo do contexto. E o contexto é o quê? O contexto é eles entrarem em relação com uma célula, invadirem isso e descobrir um ambiente adequado para eles despertarem. E o ser humano que está em coma? Como é que ele desperta? Ele precisa de um ambiente adequado. O ambiente adequado no momento, na circunstância cultural humana, é o hospital. É a UTI. É onde um ser em coma pode retomar a sua consciência. A sua consciência é o seu ato de preservar o seu metabolismo. Preservar o seu metabolismo é preservar a sua sobrevivência. E preservar a sua sobrevivência é preservar a sua consciência que é, na verdade, a sua vontade, a sua avolição, o seu desejo, o seu instinto. Isso é a consciência. E a consciência é o que eu entendo por alma. É o que eu entendo por possível diferenciação daquilo que não é consciente que a gente entende por inerte. E inerte é aquilo que ainda não adquiriu consciência. Então você pode dizer que todo ser inorgânico é inconsciente nesse sentido teórico e todo ser orgânico que adquire a inconsciência do meio transforma essa inconsciência numa espécie de estrutura e essa estrutura inconsciente desperta. E esse despertar é o despertar da vida. O despertar da vida é o despertar do RNA e do DNA que é o Chomps e o RNA também é outra coisa lá que eu não sei a molécula que ele é feito. Isso é o despertar da vida. E a vida começa a se auto moldar replicar, mutar e no decorrer dessas mutações ela cria uma diversidade imensa utilizando como sempre o inepto o inerte o inorgânico e o inorgânico é o mundo e usando isso como combustível tornando esse combustível desperto esse combustível quando desperta ele se torna parte de você como energia vital essa energia vital é a sua própria vida e essa vida é o que a gente entende por consciência e existência o que a gente entende por humanidade também e o que a gente entende por tudo aquilo que a gente entende no planeta Terra pode ser assim é um planeta vivo e como eu falei a gente é uma célula dentro de um corpo e essa é eu queria debater eu queria debater isso aqui para elaborar isso aqui de maneira abstrata eu acho que é porque vida é abstrata mas está muito sólido junto às ciências eu acho bom pelo menos as ciências que eu entendo de ciência porque eu só sei disso quer dizer meu conhecimento é limitado eu só sei disso porque é o meu limite então eu não sei muito mais do que isso mas eu usei o que eu sei para fazer uma elaboração para justificar o porquê vírus são seres vivos simples assim e no campo antropocêntrico de conhecimento de episteme não faz sentido considerá-los não vivos não faz sentido no campo racional não faz sentido no campo existencial para além dos limites humanos no campo de reflexão de crítica de elaboração das mais diversas faz todo sentido você questionar que eles são seres vivos entretanto no campo regrado usando as mesmas lógicas que você usa para entender os seres vivos você tem que entender os vírus também como seres vivos é impossível não serem sim não dá de acordo com a lógica que eu estabeleci aqui pode ter uma contra lógica uma contra argumentação e blá 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 mas todo ser vivo pelo que eu entendo é um parasita a diferença é que o vírus parasita seres orgânicos e os seres vivos parasitam os inorgânicos porém conforme eles vão crescendo ou ficando mais complexos os seres vivos eles começam a parasitar os orgânicos também o ser humano parasita orgânico a gente alimenta de seres orgânicos não de seres inorgânicos a gente usa as energias os elementos metabolizados pelos seres orgânicos como a nossa própria energia como a nossa própria parcela de recurso para nosso próprio metabolismo o nosso metabolismo é dependente da organicidade de um outro ser vivo que é entendido como cadeia alimentar então a gente está parasitando orgânicos também a gente não parasita inorgânicos embora parasite o oxigênio como eu falei a gente está interagindo com a luz solar também a gente vai criar vitamina D então a gente está parasitando o inorgânico também então a gente é um ser híbrido a gente parasita tanto o orgânico quanto o inorgânico entendeu? a gente é um ser híbrido alguns seres vivos são seres não híbridos que parasitam apenas o inorgânico e outros a grande maioria deles a grande maioria dos seres vivos são seres híbridos o vírus ele também não é híbrido talvez depende do vírus mas acho que ele não é híbrido ele só parasita seres orgânicos então tem esse ponto de fuga ele não parasita seres inorgânicos ele não tem a capacidade de usar as moléculas ou os átomos ou o que a gente entende por energia como fonte de metabolismo direta né fonte direta entenderam a teoria? essa é a teoria de porquê a vida e a razão pela qual o vírus são seres vivos como filosofia viva ele tá muito dogmático muito estruturado muito racionalizado esse sisteminha aqui de 20, 30 minutos 30 minutos mas infelizmente eu não consegui deixar ele mais abstrato do que isso porém vida é extremamente abstrato porque vida é energia é a coisa mais abstrata que é energia enfim é isso aí falou pessoal até mais até o próximo filosofia viva eu já tenho tema na verdade e é também de uma aula que eu dei eu vou aprimorar esse tema um pouquinho porque eu achei divertido talvez seja um vídeo mais curto espero que seja porque esse vídeo ficou longo então falows aí até mais